E aí pessoal, beleza? Mano, o Marcelo aí, né, mandou a imagem pra mim do menu do Farm 23 E simplesmente, tá incrível, tá? Igualzinho o Farm 22 no menu Só não tem suporte a mod e multiplayer O menu é igualzinho o Farm 22, mano, quem joga o Farm 22 sabe, o menu é desse jeito aqui Mano, incrível, mano E essa imagem aqui pessoal, é a imagem oficial, tá? Dos parceiros deles que estavam jogando já Que teve um evento aí, e os caras que eu vou deixar aqui na descrição, são desses canais, tá? Eles estavam jogando, só que não mostrou a gameplay eles jogando Então, quando sai a gameplay oficial, vocês podem assistir no canal dele, que é real, tá bom? Porque eles são parceiros das antigas já também lá do Farm Simulator Bom pessoal, aqui é a imagem, eu queria uma gameplay, mas felizmente só é imagem Só deixando a gente sonhar pra ficar com mais vontade de jogar esse jogo Apesar que não vai ter mod nem multiplayer, mas beleza E tipo, igualzinho o Farm 22 no início aqui Igualzinho mesmo, não muda nada, só muda aqui que a gente não vai ter nem multiplayer e nem mod Só isso, mas de resto, tá igual aqui no início E com certeza, se for o que eu tô pensando, na hora que a gente for começar no modo carreira Se tiver aquela opção de a gente escolher 3 modos de começar o jogo Tipo, o fácil, o normal e o difícil Se tiver isso aqui, meu parceiro, vai ser incrível o jogo, na moral Bom pessoal, o Lava Jato do Farm 23, eu acho que vai ser diferente do Farm 20 Porque aquele do Farm 20 é uma porcaria, na moral Tipo, é horrível aquilo ali de lavar, é muito estranho Tem que chegar lá e sai aquele vapor todo e já tá lavado Mas eu acho que do Farm 23 vai ser diferente Eu vou mostrar pra vocês uma imagem Se você dar o zoom, você vai ver que a gente tem o Lava Jato igualzinho do Farm 22 Bom pessoal, tá vendo aqui ó, lá no fundo É um Lava Jato Se você tiver a foto abaixo do seu celular, dê o zoom que você vai ver melhor É um Lava Jato isso aqui, tá E eu espero que seja igual do Farm 22 Porque aquele do 20 não é muito bom Ah, é nessa imagem aqui que você vai encontrar o Lava Jato lá no fundo Daqui ele já dá pra ver, beleza pessoal Bom, observando Simplesmente vai ser o Farm 22, né Assim, pelo menos a metade das cores do Farm 22 aqui Para o Mobile Porque o menu é igual Vão ter o Lava Jato igual também E outras coisas que a gente vai ver aí Beleza, futuramente E também tá saindo muita Gameplay Fake Então não acredite, beleza Nesses canais que eu vou deixar o link na descrição Se são Gameplay, são Gameplays oficiais mesmo, entendeu Igual essa imagem aqui